Tchutchucos e tchutchucas E aí, vamos um cafezinho aí? Já que isso aqui é água, né? Gente, você gosta de tomar café? Eu quero café! Dê um café! Olha isso! Quero café! Essa animação que eu separei hoje pra você tem tudo a ver com essa história do café. O cachorrinho queria brincar com o gatinho, mas o gatinho preguiçoso! Não queria brincar com o cachorrinho, mas o cachorrinho teve uma ideia! E ele ofereceu para o gatinho um café! Mas o gatinho parece que viciou em café! E ele queria muito mais café, muito mais café! Ele até ficou um pouco estranho em alguns momentos! Que animação muito doida de dois amigos! Mas um precisa do café, viu? Eu quero café! Quero café! Então acompanha aí essa animação! Eu não vou falar mais não! Eu vou ali tomar um cafezinho e já volto! Eu vou lá! O que é isso? 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 O que é isso?